Fabrício fica pertinho do goleiro pra atrapalhar, o Marcelo se movimenta, tem cruzamento na primeira trave, Marcelo! Gol! Do Bahia! É de Marcelo, camisa 9, desviando na primeira trave, ele comemora demais. Se redime do gol perdido, Marcelo reencontrando a sua redenção no jogo, ele vibra, extravasa, tira aquele grito que estava preso na garganta. Pode ser um gol que vai facilitando a classificação do Bahia pra próxima fase, Marcelo!